A prioridade do mundo de Deus e não dos homens. Em Mateus 6, 33, versículo A, aparteado o versículo, mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. É o mundo de Deus e não dos homens. Reino de Deus tem a ver com a vida de santidade, tem a ver com a vida de temor a Deus, tem a ver com a vida semelhante à vida de Cristo. Aquilo que está em 1 João 2, 6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Uma vida onde o mundo, a oração, a palavra, o mundo de Deus tem a prioridade. O mundo de Deus, a prática da palavra. Na verdade, o resumo do reino de Deus, que está em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 4, versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, o reino de Deus é isso aqui que eu estou colocando para você. São as práticas do mundo espiritual que nós colocamos na nossa vida aqui na Terra. O reino de Deus, ele tem a prioridade e não as nossas necessidades. Não tem a ver com lógica humana. Eu estou falando com a prioridade de quem conhece a Jesus. E eu digo uma coisa para você. Se o mundo de Deus se chocar com as minhas necessidades e as minhas demandas, Jesus está sinalizando qual é a prioridade. Jesus está dizendo qual é a prioridade. Você ou o reino? Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é uma prioridade de quem tem Jesus.